Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT, Maria Desamparada tem a chance de se dar bem na profissão. Eu quero que saiba que estou decidida a fazer todo esforço possível. Gosta de lutar pelo que quer, não é? Sim. E a senhora é minha inspiração. Já no amor, ela sofre a primeira desilusão. Você mentiu. E mentira e desonestidade eu não perdoo. Nesta terça, 5h15 da tarde. Não vai embora. Triunfo do amor. Triunfo do amor.